A ação policial recolheu várias caixas de medicamentos que estavam sendo comercializadas de maneira irregular. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, a DOT, deflagrou nesta terça-feira, em parceria com a Secretaria da Economia e com a Vigilância Sanitária Municipal, a segunda fase da Operação Perlage. Desta vez, o alvo dos mandados de busca e apreensão foi uma rede de farmácias aqui da capital. A segunda fase da operação teve como foco um grupo empresarial que atua em Goiânia e também no estado do Mato Grosso, no ramo de farmácias e drogarias, e que estava também comercializando ivermectina com notas fiscais fraudulentas, além de acondicionar outros medicamentos de maneira irregular nas drogarias, e também fazendo parte de toda essa associação criminosa que era investigada já na primeira fase da operação. As caixas de ivermectina e os testes de Covid, além de estarem com notas fiscais falsas, também estavam mal acondicionados. Parte do grupo investigado desviava medicamentos, produtos químicos que são utilizados para o refino de substâncias interpecentes. Os responsáveis serão autuados. Onde os investigados e indiciados responderão por crime de associação criminosa, crime contra a ordem tributária, porque havia grandes valores sonegados de tributos, e também crime contra a saúde pública.